A dica de hoje é a atualização de FIRA da sua ActioCam, da sua câmera de ação. Se você vai atualizar a FIRA da sua câmera, você precisa saber o motivo pelo qual você quer fazer essa atualização. Nem todas as câmeras de ação são recomendado fazer a atualização. E no vídeo de hoje você vai saber quais câmeras podem ser atualizadas e por que atualizar ou não atualizar uma FIRA da sua câmera de ação. Hoje eu vou mostrar como é que você vai fazer a atualização da nossa Osmo Action, tá? Porque saiu uma atualização muito bacana, que é muito recomendado que se atualize. Até porque tem atualização de cor dos seus vídeos. Tem gente reclamando que acha que os vídeos são desbotados. E agora a Osmo Action lançou uma atualização que faz essa correção que ficou muito bacana. Eu já vi os vídeos, já gostei. E nós vamos aprender como atualizar essa câmera. E eu vou mostrar pra vocês o menu dela, como é que ficou, o que alterou no menu. E na sequência mostrar os vídeos antes e depois da atualização. Se você quiser avançar o vídeo para a parte que lhe interessa, basta seguir o índice na descrição desse vídeo. Ficou interessado? Então, bora pro vídeo. Existem câmeras que podem ser atualizadas FIRA, mas tem outras que não podem. Se você tem uma câmera da Caso ou uma câmera da EC, essas câmeras não podem atualizar FIRA porque o fabricante não recomenda. E se você atualizar, você pode perder a sua câmera. Você vai falar assim, o fabricante não recomenda e lança uma FIRA? Pois é, pode ser que algum bug específico em um determinado lote de câmera pode apresentar algum problema e você precisa atualizar a FIRA dessa câmera. Mas só naqueles casos. Mas se a sua câmera EC ou a Caso está funcionando perfeitamente, não há necessidade de atualizar. Não pense que se você atualizar a FIRA dessas duas câmeras, você vai melhorar a qualidade de imagem. Vai melhorar a estabilização. A EC não tem estabilização e a Caso tem estabilização ruim. É isso que você tem e não vai ter como mudar isso. Agora, se tratando de Insta360 ONE R, DJ Osmo Actio e GoPro, essas sim, são recomendadas a atualização porque os fabricantes têm lançado algumas atualizações que fazem sentido. E no caso da Insta360 ONE R e da DJ Osmo Actio, que são câmeras relativamente novas em relação a GoPro, que o software ainda não está 100% pronto, os fabricantes têm lançado as FIRA novas para poder implementar, trazer novas atualizações para vocês. E em 14 de 12 de 2020, a DJ Osmo lançou uma nova atualização para a Osmo Action. Neste caso, faz todo sentido você fazer essa atualização, até porque você vai receber um upgrade bem legal. A versão mais recente da FIRA, que foi lançada, é a V01.10.00.40. Então, você vai ter nessa FIRA nova, melhorias nas cores de exposição automática, vai adicionar novas funcionalidades do botão QS, que é esse botãozinho aqui, o Quick Switch, né? Agora, vamos iniciar a atualização propriamente dita. É interessante que você saiba qual é a versão da sua FIRA normalmente, tá? Então, como é que você vai fazer para descobrir qual é a versão da sua FIRA? Vem aqui para o menu, clica aqui nos ajustes, lá nas últimas opções, vamos aqui, sobre, aqui tá sobre, você vai clicar aqui em sobre, e aí ele vai trazer a versão da sua FIRA, né? Que é a versão 01.09.00.10.7211. Essa é a versão da FIRA que você tem atualmente. Uma outra coisa importantíssima é sobre a bateria da sua ActioCam. Você tem que estar com a carga cheia. Veja ali que a minha, por exemplo, está ali com menos de 50%. Está ali onde está a RS, está mostrando ali a bateria, tá? Então, você deve carregar a sua bateria e nunca comece a atualização de FIRA com carga menos que 50%. Ideal que você já deixe ela com carga total. O que vai acontecer é que ela vai usar muita energia durante a atualização de FIRA. E se a sua câmera desligar durante a atualização de FIRA, você pode ter um problema sério com a sua câmera. Outra coisa importantíssima é se você tiver informações dentro da sua câmera, fotos, vídeos que você tenha feito, você abre aqui, remova o cartão da sua câmera e transfere os dados para o computador, faça um backup, ou conecte um cabo na sua câmera, no caso USB tipo C, e assim você vai fazer a transferência dos arquivos para o seu computador. Ao conectar o cabo no computador, como eu já fiz aqui, a luzinha acende aqui para identificar que ela está conectada, tá? Apareceu outra luz acesa aqui. Essa luz que tem aqui, verde, é do cabo, não é da câmera, tá? Então, você liga a sua câmera rapidinho. E aí, ele fala, pergunta se você quer conectar no computador. Você aceita. Ele reconheceu aqui, ó, a nossa câmera, tá? Unidade USB, vai funcionar como uma espécie de disco rígido. Você abre aqui. Eu vou pegar essa pasta toda aqui, que tem alguns arquivos. Vou recortar essa pasta e vou direto aqui para... e vou salvar aqui. Então, com a câmera já pronta, backup já feito, né? Nós vamos atualizar a Fury agora. Duas formas de maneira, eu vou mostrar rapidinho aqui a opção. Vamos ligar a câmera novamente, para você conferir ela ligada. Liguei a câmera aqui, tá? E agora, nós vamos partir aqui para o aplicativo DJI Mimo, que é esse aplicativo aqui. Aí está, basta abrir ele, normalmente. Ele vai abrir aqui para você e vai tentar localizar a câmera. Já, olha lá, conectar. Eu vou mandar conectar com a câmera. Conexão do dispositivo. Ele mostrou ali a câmera. Prontinho. Ele mostrou a câmera e o que ele está mostrando aqui é exatamente... Ele está aparelhando a tela da câmera, tá? Com o smartphone. Então, você está vendo exatamente o que está sendo mostrado na tela da câmera, caso eu quisesse usar a minha câmera como segunda tela. Não é o caso. O que eu quero é atualizar a Fury. Então, ele já está te dizendo aqui, ó, que tem uma nova versão de Fury para o seu dispositivo aqui, tá? Em amarelo. Você vai invertar ROM e aqui mandar baixar a Fury nesse pontinho. E aí, ele vai atualizar a Fury normalmente, tá? Você pode fazer por aqui, pelo aplicativo, como você pode vir exatamente... Pelo computador. Tá vindo aqui pelo computador. Você pode baixar, clicar para baixar a Fury. Aqui é um arquivo zip. Ele baixou aqui, ó. Está baixando aqui o arquivo zip para mim. O arquivo está aqui. Você descompacta este arquivo. Ele descompactou o arquivo aqui para mim. E aí, você vai abrir e aqui você tem as instruções de atualização da Fury, né? Manter bateria carregada, formatar o cartão micro SD, se você for copiar, fazer a atualização por aqui, dentre outras coisas. E aqui você tem o arquivo BIM, que é o arquivo que você deve transferir para o seu cartão de memória que você vai atualizar a sua câmera. Neste caso, se você optar por fazer desse jeito, e eu vou fazer assim, tá? Não vou usar o aplicativo. Você ligando a sua câmera aqui. Deixa eu ligar ela de novo. Você vai vir aqui nos ajustes da câmera. Vai formatar este cartão. Vou formatar aqui. Formatar este cartão. Já fizemos o backup do cartão, naturalmente, de tudo que tinha aqui, né? E assim a gente formata o cartão. Formatação concluída. Você pode remover o cartão de memória da sua câmera, espetar no computador e transferir o arquivo para dentro do cartão de memória e colocar novamente na câmera e ligar a câmera. Mas se você não tiver uma conexão, um conector para botar esse cartão de memória direto no computador, não tiver um leitor de cartão de memória no computador, colocando ela por meio de uma porta USB 3.0 conectada no PC, você ligando a câmera, tá? Ligando a câmera aqui, ele vai perguntar para você se você quer conectar ela no PC como um HD externo. Aí você aceita, ó, conectar seu computador, aceita esse aqui. Naturalmente, vai aparecer aqui na tela do computador a pasta da câmera, que aqui está, tá bom? Olha aqui, aqui a pasta da câmera. Unidade USB-F que está ali. E eu vou pegar o arquivo BIM, que está nessa outra pasta, e transferir aqui para dentro da câmera normalmente. Aqui está, vou transferir para cá. E ele fez download do arquivo para mim, então eu trouxe para cá. Agora, feito isso, eu vou desligar a câmera normalmente para desconectar do computador. Já com o arquivo da Fior Nova dentro do cartão de memória, que por sua vez já está aqui dentro da câmera, né? Da maneira que eu mostrei como fazer. Eu preciso que a bateria esteja 100% carregada, ou eu posso utilizar uma fonte externa, tá? Então, eu vou usar uma fonte externa. Vamos conectar aqui na porta USB tipo C, a outra extremidade colocar na tomada. Aí basta ligar a sua câmera para iniciar a atualização da sua nova Fior. Com a câmera ligada, o sistema encontra o arquivo BIM dentro do cartão de memória e inicia a atualização. Demora aproximadamente dois minutos. E, enfim, atualização concluída. A tela apaga e acende novamente, trazendo aqui a atualização bem sucedida. Eu ia fazer um vídeo antes e depois para mostrar os ajustes, né? Para mostrar o menu para vocês, o que mudou nas configurações do software interno da câmera. Mas não vai haver necessidade porque mudou pouquíssima coisa. Aqui, nessa questão de mudar a resolução, não mudou nada. Aqui também sobre fotografia e vídeo manual também não mudou nada. Está do mesmo jeito. A opção para você escolher entre vídeo e tipo de vídeo, foto e tipo de foto também permanece do mesmo jeito. Então, basta que a gente mostre somente o que de fato mudou. Clicando aqui em ajuste, você subindo aqui, tudo aqui é a mesma coisa, tá? O que mudou foi aqui no botão QS. Agora, como você pode conferir, você vai ter mais opções para ativar o botão QS, tá? Que é esse botãozinho que está aqui do lado esquerdo da câmera. Que é um botão de menu rápido, né? Um botão de atalho, que você aperta este botão e pode ativar uma função rapidamente que você configura. Então, só mudou isso aqui no botão QS. A outra coisa que mudou, também aqui no menu, subindo aqui devagarinho, vamos subir aqui aos pouquinhos. Limite de temperatura, tá? Então, apareceu essa função aqui, limite de temperatura, que antes não tinha. Que aqui está no alto e baixo. Então, você pode escolher essa questão aqui de limite de temperatura. Não sei qual é a ideia desse limite de temperatura, mas basicamente, você, se você já usa essa câmera mais tempo, você deve saber que a frente da câmera, tanto essa grade como a lente aqui em volta, funciona como dissipador de calor. Inclusive, quando você está filmando em 4K por muito tempo, essa câmera vai esquentar, mas não desliga. Nunca aconteceu de desligar. Mas você vai perceber que essa parte aqui, ó, fica bem quente, porque ela dissipa o calor e o vento bate aqui e esfria. Uma das promessas dessa nova atualização é justamente as cores mais vibrantes. Então, vou mostrar aqui o antes e o depois pra vocês. Essa aqui é a imagem do vídeo, feito no mesmo lugar. Levando em consideração que o dia são diferentes, porque eu não tinha duas câmeras pra fazer os vídeos no mesmo horário, no mesmo dia. O primeiro dia, que é antes da atualização, estava nublado e o dia depois da atualização não estava nublado. Então, você pode conferir os dois vídeos antes e depois, depois os dois vídeos lado a lado e assim por diante, pra você poder conferir. Diferentes ângulos e diferentes locais, para que você tenha noção realmente da mudança que houve na questão das cores de diózmo éctil com essa atualização. Achei que valeu muito a pena, achei que ficou muito bonito e que ficou muito bacana de fato. Encerrando aqui mais esse vídeo, fica aí com as imagens antes e depois da atualização da FIRA. Mais uma vez, só obrigado por assistir. Não se esqueça de comentar, se inscrever no canal e deixar o seu like. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus